Eu encontrei minha turma, eu encontrei minhas amigas todas de Itaparica, da Legião de Maria. Vem cá, Nanau! E aí, vocês vieram acompanhar a Santa? Com certeza, viemos nessa festa maravilhosa, né? Nesse encontro das imagens, temos que estar presente, né? Com certeza, eu adorei encontrar vocês aqui. E você tá achando o que da festa? Linda, linda, todo ano eu estou aqui. Todo ano nós estamos aqui. A festa hoje tá linda. Cadê sua chefe? A chefe da tribo? Cadê a chefe? É a chefe da tribo, minha amiga querida. Vem cá, minha linda, Nanau! E aí, minha querida? Mas a boa te encontrar aqui. Como é você ver que eu tomo conta da Nossa Santa? Ih, como, minha filha? A fé, a fé. Quem tem fé faz o quê? Vai a pé, vai a pé. A gente tomou aqui pela fé. Eu não lhe vi no Baiacu. Eu fui. Oi, não lhe vi. Tava lá, tava lá. Vim você lá na frente entrevistando. E agora eu tô entrevistando você. Ah, mesmo. Como é a sua emoção de vir aqui? Ah, muito grande, né? A fé é nossa que faz a nossa emoção. E a gente tá aqui por causa da fé, né? Nossa Senhora dando força. A gente entra em qualquer lugar louvando a ela. Viva Jesus! Viva Maria! É isso aí, amém, Nanau. Que bom lhe encontrar. Eu fiquei feliz, viu? Aí, a nossa turma tá aqui, representada por Nanau, Ivone e todas as amigas. Tá presente. Itaparica tá presente. É, vocês são uma tadinha. Antes de Jesus estiver, nós tomo presente. Amém. 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 Reza por nós. É, tô rápido. É isso aí. Fiquei feliz também de encontrar a turma de Itaparica. Agora nós vamos acompanhar a descida. Todo mundo muito emocionado aqui.